O Miranga jogou a bola para fora, ele está sangrando, tem um corte feio ali no supercílio do Neymar, o próprio goleiro Lamp, chamando ali a atenção da arbitragem, Neymar faz o sinal de que recebeu uma cotovelada, acima ali parece do supercílio direito, vamos ver o lance aí ó, é chegou com o cotovelo ali, camisa número 18, cotovelo um pouco alto do Duque, e acabou atingindo o Neymar que imediatamente ficou no chão ali, achou que houve maldade ali Edinho? O Milton não achei que houve maldade não, achei que realmente ele entrou com o braço justamente para se proteger e não deixar o Neymar se realmente tirasse a bola, progredir e iria fazer a falta, mas realmente a gente viu que realmente que atingiu o cotovelo no rosto do Neymar. Realmente atingiu, abriu e é um sangramento importante ali, lembrando né, estamos revendo aí o lance do cotovelo alto ali que acabou atingindo o rosto do Neymar, lembrando que o Gabriel Jesus jogou na segunda-feira à noite, né, o jogo do Palmeiras em Recife contra o Santa Cruz. A primeira preocupação é claro, é atender o jogador que está com ferimento ali, né, então, está sendo feito um curativo ali, embora o Willian já esteja prontinho, já subiu até a placa, né, embora nenhum deles estivesse em posição de impedimento. Agora foi, sai aplaudindo depois, e aplaudindo, não é o Neymar. Portanto, o Willian...